Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Encontros comigo, quinzenais, meu amigo, é no CTB para o Curso Congirão. Quer conhecer mais a nossa proposta? Acesse o link aqui na descrição do vídeo, passeia pela página do curso e vem se juntar a uma galera que está aprendendo a gabaritar legislação de trânsito. Vamos lá então, vamos então responder essa pergunta. Será que órgãos do Sistema Nacional de Trânsito podem fazer convênios delegando sua atividade a outros? Se sim, em que termos? Vem comigo então, nós vamos aqui comentar mais uma questão. A questão de número 15 do projeto Trânsito em Questão, com o bonitão das Tapioca. A questão de número 15 diz assim, olha. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas no CTB a fim de imprimir maior eficiência e segurança para os usuários da via. Primeira afirmação da assertiva. Segunda, quando o município não dispuser de seu próprio órgão ou entidade executiva de trânsito, esse convênio poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integra o Sistema Nacional de Trânsito permitindo, inclusive, o consórcio deste, inclusive o consórcio, desde que com outro ou outros municípios. Certo ou errado? Vixe, professor. Onde é que eu vejo isso no CTB, professor? Tem que ir lá no CTB, sim. Lembre-se, nós estamos aqui diante de duas afirmativas e uma grande assertiva. Cada afirmativa tem que estar certa para que toda assertiva esteja dada como correta. Se uma delas estiver errada, sim, a assertiva toda está comprometida, tá bom? Temos duas afirmações aí. A primeira diz isso. Olha, essa regra você vai encontrar no artigo 25 do Código de Trânsito, mais especificamente no seu CAPT, em seu parágrafo 2º. Vamos lá? O artigo 25 diz assim, olha, é verdade. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito, veja que a regra, é direcionada aos órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito, eles poderão celebrar convênio, delegando suas atividades previstas no Código, com vistas a quê? A maior eficiência e a segurança para os usuários da via. Beleza. E aí o parágrafo 2º do artigo 25 vai dizer assim, olha, quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, o convênio, que pode ser celebrado, como nós vimos, poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal, com órgão ou entidade que integra o Sistema Nacional de Trânsito. E olha, olha o finalzinho. Permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. E se você estudou a Constituição Federal, você sabe que são índices federativos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Veja, o que ele está dizendo aqui? A Prefeitura Municipal não tem um órgão executivo de trânsito que cuide do trânsito. Ela vai delegar as suas competências do município, as competências de órgãos e entidades executivas de trânsito do município, a outros órgãos. E a própria Prefeitura Municipal pode fazer isso. Ela não precisa esperar ter um órgão executivo de trânsito para fazer essa delegação, para fazer esse convênio, para celebrar esse convênio. E aí vai dizer que esse convênio pode ser com qualquer outro órgão. É a entidade que integra o Sistema Nacional de Trânsito. E é permitido, inclusive, até consórcio. O convênio e consórcio se complementam. E tem umas diferenças. Mas aí vai dizer que é permitido, inclusive, o consórcio. O consórcio com outro ente federativo. E aí, com isso, a gente vai para a nossa questão. A nossa questão diz assim, olha. Os órgãos e entidades executivas de trânsito, executivos, desculpa, do Sistema Nacional de Trânsito, poderão celebrar convênio, delegando atividades previstas no CTB, a fim de imprimir maior eficiência e segurança para os usuários da via. É ou não é? É verdade. A regra é para os órgãos e entidades executivos, executivos, do SMT. Podem celebrar o quê? Convênio. Para quê? Delegar suas atividades. E olha o segundo assertivo. Então a primeira está certa, não é? A segunda. Quando o município não dispuser de seu próprio órgão ou entidade executiva de trânsito, esse convênio poderá ser celebrado diretamente pela prefeitura municipal. Verdade. Com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito. Verdade. Permitido, inclusive, o consórcio. Ok. Desde que com outro município. Desde que com outro município, não. Permitido, inclusive, o consórcio com outros entes federativos. Não só os municípios. Aqui está errado e com isso nós comprometemos a nossa questão. O gabarito está errado dessa assertiva, beleza? Muito cuidado, faça uma leitura muito tranquila, não faça uma leitura apressada para que você não venha, então, a errar questões simples como essa, tá bom? E com essa dica, gente, com essa resposta, a gente fecha mais uma dica dessa série massa. A série Trânsito em Questão com Girão. Espero que você tenha gostado, tá? Convido a você a participar desse programa. Olha aqui na descrição do vídeo o nosso curso completo. Vem com a gente e, olha, se você quiser também dicas e materiais gratuitos sobre legislação de trânsito, nossos canais dedicados à matéria, o nosso Instagram, arroba prof. Marco Girão, o nosso canal do D'Alegrant Trânsito com Girão e o nosso canal no YouTube Prof. Marco Girão. Vem com a gente. Vem se tornar um expert em legislação de trânsito. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Vem com a gente.